Você sabe qual é o seu propósito de vida? O que você está fazendo aqui? Eu reflito muito e o meu propósito de vida é auxiliar os meus próximos, os seres vivos em geral, tanto as pessoas quanto os animais, ao equilíbrio físico e emocional. E auxiliar a mim também, curar ao curador, utilizando das minhas paixões. As minhas paixões são as minhas profissões. Todas as técnicas desses meus 13 anos de estudo, nacional e internacional, as graduações e as pós-graduações, estimulando o melhor da saúde, qualidade de vida, abundância e prosperidade para os meus pacientes. Acabam por ficar amigos também. Como diz o trecho do Rô Pô no Cono, de Regina Tavares, Todas as bênçãos que me pertencem por ser uma filha amada de Deus, estão contínuos e abundantemente fluindo mais e mais, sempre e continuamente em minha vida. E na medida em que eu compartilho o que há de melhor com os meus semelhantes, na medida em que eu ajudo os demais e na medida em que eu faço parte da solução nesse abençoado planeta. Eu agora, portanto, e continuamente coloco significados e propósitos elevados em tudo que eu faço. Coloco um propósito elevado na minha profissão e no meu trabalho, tão amado, minhas paixões. Então estou consciente de que quanto mais sucesso e bem-estar eu levo às pessoas, aos seres vivos, aos animais, mais sucesso e bem-estar atraio para a minha vida. Eu coloco, então, um foco no benefício que o meu trabalho pode proporcionar ao meu semelhante. Eu me sinto muito grata pela prosperidade que advém disso. Esse, então, é o meu propósito de vida. As minhas paixões, sem conseguir dissociá-las, a acupuntura de pessoas, a acupuntura de animais, até mesmo a dança-terapia e todas as outras vertentes da medicina holística e das práticas integrativas e científicas que eu atuo há 13 anos, como os florais, para equilíbrio emocional, o rei, a fisioterapia, a fitoterapia, a aromaterapia, a cromo e a cristaloterapia, assim como a musicoterapia, que é um processo de ambientalização para melhor servir, o laser, entre outras técnicas comprovadas cientificamente. Eu sou Júlia Coelho, especialista nessas áreas, tanto para atuar com pessoas e animais, com graduação de pessoas e graduação em medicina veterinária. Mestre em ciências clínicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então venha conhecer melhor o meu trabalho no YouTube, Júlia Coelho, acupunturista, e no Instagram, arroba, Júlia Acupunturista. Venha conhecer a minha filosofia e propósito de curar o curador e ajudar vocês, seres vivos. Júlia Coelho, especialista, e no Instagram, arroba, Júlia Acupunturista.